E aí público! Beleza? Hoje o tema é Chaves e Chapolin pode não votar no SBT em 2024 Essa questão envolve tanto os espectadores e os aspectos financeiros quanto de audiências que podem estar interferidos nas decisões do canal Chaves e Chapolin introduz a origem dos dois programas criado por Roberto Gomes e Bolanos seu sucesso global, especialmente no Brasil A trajetória de Chaves e Chapolin no SBT e esses programas marcaram gerações de telespectadores brasileiros como vimos no dia das crianças, que conseguiu alavancar o SBT em segundo lugar Pactos Culturais de Chaves e Chapolin Chaves e Chapolin no Brasil e em outros países da América Latina, incluindo sua popularidade entre diferentes faixas histórias e o status de programas cult que conquistaram Embordões memoráveis Ahn... Como? Ninguém tem paciência comigo Cális, 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 você me deixa louco e tá, tá, tá Esses monumentos continuam vivos nas memórias coletivas Importância para a grade do SBT Durante décadas, o SBT usou programas como pilares de suas programação, muitas vezes em horários nobres ou estratégicos o que os manteve relevantes por muito tempo Problemas de direitos autorais e exibição Em 2020, houve um impacto com a Televisa e os herdeiros de Roberto Gomes Polanos sobre os direitos da exibição de Chaves e Chapolin Isso resultou na retirada dos programas da grade do SBT e outras emissoras pelo mundo Negociação frustrada Mesmo após anos de tentativa de negociação, os direitos ainda estão em disputa E isso é um dos fatores que dificultam o retorno do programa de nutrição aberta Audiência e o lucro Só que hoje já podemos assistir Chaves Chaves e Chapolin Nos últimos anos, os números de audiência desse programa estavam antes de serem retirados do ar Embora tenha uma base de fãs nostálgica, a audiência em geral pode ter começado a diminuir com o tempo A questão da lucratividade destaque que Em 2004, Chaves e o SBT estão enfrentando desafios em termos de retorno financeiro A transmissão de programas antigos, mesmo com grande reconhecimento, pode não gerar o mesmo nível de receita de anúncios Como novos conteúdos ou formatos de entretenimento popular como reality shows Com plataformas de streaming com acesso no streaming, o comportamento do público mudou As mudanças na grade do SBT e a busca por programas mais modernos E que atraiam patrocinadores de forma mais eficaz A posição do SBT sobre os programas antigos argumenta que, para o canal investir em novos formatos Pode ser mais atrativo financeiramente do que negociar novamente os direitos de programas antigos Com retorno incertos O legal de Chaves e Chapolin Em outras plataformas, há a possibilidade de que esse programa ainda possa ter vidas Em outras mídias como serviços de streaming mais que na TV aberta Eles podem não ser mais viáveis financeiramente Mas como nós vimos no dia das crianças Pode ser financiado Colocando, tipo, as chaves do SBT nos horários certos Exemplo Na hora do almoço Das 1 às 2 No final da tarde Das 5 às 6 Aí passo para o jornal que está Do... É... Jornal... É... Tá na hora Que tá... Também falindo Que não tá dando muito certo E... E... Sábado Das... É... Das... Das... Das 10 às 11 Da... Das 5 às 6 Aí... Aí... O jogo do tiro Do tirulipo também passa Aí, eu... Que também tá fracassado, né? Aí... Pode chutar... Também... Aí... no domingo, das sete às nove, que nem antigamente. Chaves e Chapolin na história da televisão brasileira, mundial, mas conclua que as questões financeiras e a disputa pelos direitos autorais pode realmente pedir o retorno desse programa no SBT. E também o diretor novo dos programas do SBT não está querendo colocar o Chaves, mas ele deveria colocar o Chaves, que vai dar certo. O que vocês acham, o SBT deveria tentar trazer esses programas de volta? Ou, é hora de seguir em frente com novos formatos? Eu acho que, como eles têm um streaming, pode deixar rolando o Chaves em um dos canais do streaming, mas também poderia colocar nesses horários que eu falei, aí vão ser cinco horários. Deixe suas opiniões nos comentários. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal, curte o vídeo e ative o sininho para receber notificações de futuros conteúdos como esses. vídeo e ative o sininho para receber notificações. Tchau! 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 Tchau!